A CIDADE NO BRASIL Ele tem a lâmpada e ajo Ah, o palácio é mesmo grandioso Nunca vamos deitar as mãos àquela estúpida lâmpada É tudo tão mágico Confias em mim? O mundo é ideal Milhões de coisas para ver Vamos ver o mundo doido Não vais encontrar outra rapariga como ela nem num milhão de anos Tenho de parar de fingir ser algo nusso Jasmine, aguenta-te! Vamos à magia! Fiz-te olhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL